Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre um jogador que foi procurado pelo Goiás nessa janela de transferências, que é o Lucas Crispim, um dos grandes amigos aí do Thiago Galear, que com toda certeza, nesta procura do Goiás, teve-se um dedo do Thiago Galear nessa história. Essa informação foi confirmada pelo Piriquete Brisada mais ou menos seis semanas atrás, só que o negócio não evoluiu, muito porque o contrato do Lucas Crispim foi renovado lá no futebol tailandês. O vínculo dele agora é até a metade do ano que vem, até meados do mês de julho, foram 12 jogos nesse ano, com dois gols marcados e duas assistências. Esse seria um jogador interessantíssimo para o Goiás. Em uma realidade de segunda divisão, o meia central, utilizou por muito tempo a camisa 10 no Fortaleza, pode jogar também pelos lados, o meia esquerda, meia direita, teve também já boa série B, como por exemplo pelo Guarani, na temporada de 2020, ficou livre no Fortaleza e acabou fechando o contrato com esse clube tailandês. Foi procurado pelo Goiás em pelo menos duas sondagens nesta última janela, mas como eu falei, a complexidade do negócio também não é tão simples, não é tão fácil você tirar um jogador que recebe um caminhão de dinheiro lá no futebol asiático. Se ele trocou o Fortaleza, saiu aqui do Brasil em um mercado onde ele tinha espaço, em muitos clubes da Série A do Brasileirão, ele não deve estar ganhando menos do que 300, 400, até uns 500 mil reais, não me surpreenderia lá no futebol tailandês. Então é sim um jogador muito caro hoje, mas como eu falei, o Goiás tem um dinheiro em caixa, não seria nenhum tipo de endividamento a contratação de um nome mais caro. O que mais que eu posso colocar aqui para vocês na mesa? Ah, o Natan também, o Natan do Grêmio, tem uma atualização nesta informação também, nesta última terça-feira, alguns portais gaúchos garantindo a continuidade do Natan no Grêmio, porque ele voltou a ser titular, jogos contra o São Paulo, Vitória, Corinthians e Atlético Paranaense, estava completamente escanteado dentro do elenco, o torcedor do Grêmio não gosta dele, mesmo nesse momento de titularidade, ele começou a participar mais neste último mês de julho, e tem a confiança do Renato Caúcho, que inclusive pediu a permanência do jogador, foi também procurado pelo Goiás, teve uma proposta de empréstimo, mas acabou não evoluindo, o Natan que algumas informações dão conta de que ele recebe 300 mil por mês lá no Rio Grande do Sul, o Pablo Roberto também meia ex-Vila Nova, Remo, hoje está no Casapia de Portugal, é o nome que também ficou mais distante, ele tem contrato longo ainda lá em Portugal, e começou a pré-temporada novamente pelo Casapia, segundo informações do Periquito Brizaro também, foi procurado nesse ano, só que é um meia mais defensivo, geralmente é um segundo volante, não é esse camisa 10, e eu acho que o Goiás precisaria de um nome mais ofensivo. O Daniel Júnior também meia do Vitória, foi procurado pelo Goiás, segundo o Globo Esporte, pelo Coritiba, só que o Vitória emprestou o jogador para o América Mineira, então ele irá jogar a Série B, porém, pelo Coelho. Um nome que também foi procurado recentemente foi do Rossi, teve esse acerto com o Goiás, lá na janela do mês de abril, só que não quis, o Rossi não quis deixar o Vasco naquele momento, hoje ele foi procurado nessa última semana pelo Paissandu, tem conversa assim com o Papão, recebe aproximadamente 300 mil por mês, está em reta final de contrato, vínculo só até dezembro, e não vem jogando também. Lá no Vasco, acho que seria também um bom nome para o Goiás, se pensa, o fato é que precisa sim se movimentar nesta Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente para a contratação de uma outra referência, pelos lados do campo, não apostar muito, como o Goiás já está fazendo até demais, com o Wellington, com o Paulo Baia, podem sim resolver um outro jogo, mas para regularidade, chamar a responsabilidade em um segundo turno que será difícil, precisa sim no mercado, pode deixar a sua opinião aqui, o que você faria, quais são as melhores alternativas, tendo alguma novidade eu volto a falar com vocês, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse bom jogador que está na mira do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o Lisieiro, jogador que pertence ainda ao São Paulo, 26 anos de idade, volante canhoto, já atuou também como lateral esquerdo, inclusive já defendeu a Seleção Brasileira em três partidas, tanto no Mundial Sub-17, quanto também uma convocação para as Olimpíadas. O Lisieiro, ele está de volta ao São Paulo, até ficou no banco de reservas no jogo contra o Juventude, no último final de semana, empate por 0x0, ele que estava por último no Iverdon, acho que essa é a pronúncia correta, clube da primeira divisão da Suíça, onde foi até bem por lá, 29 jogos, 3 gols marcados e 5 assistências. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação também, do Lisieiro, nesta última disputa do Campeonato Suíço, tem sim um mapa muito bem preenchido, mais no campo defensivo do que propriamente no ataque, mas ainda assim é um mapa interessante de se observar. Mesmo aqui no São Paulo, aqui no futebol brasileiro, melhor dizendo, vestindo a camisa do São Paulo, ele jogava mais pelo lado esquerdo do campo, até mesmo fazendo, às vezes, a função de um ala esquerdo. Sobre esta informação, ela foi confirmada pelo Moshe Goiás, um abraço aí para o Talvani, que garantiu sim, que o jogador está no radar albiverde para a sequência da temporada. E seria uma boa. O São Paulo ainda está avaliando a situação do atleta, que tem contrato somente até dezembro dessa temporada de 2024, então ele também já pode assinar um pré-contrato para o ano que vem. Se fosse para uma Série A, a última impressão do Lisieiro, acho que até as duas últimas, pelo Coritiba e também vestindo a camisa do Internacional, não foram positivas. Mas o cara já esfriou um pouquinho a cabeça, foi lá na Suíça, pelo menos estava jogando com maior frequência. Agora, para chegar em uma realidade de segunda divisão, acho que é o nome que consegue sim agregar, viu, para o elenco do Goiás, nesta posição de um camisa 8. Eu acho que o Lisieiro, ele seria um reforço mais interessante do que propriamente um volante mais cascudo, mais pé de ferro. Acho que nesse setor do gramado, o Goiás já está até que relativamente bem servido. Mas nesta função de um 8, tem o Rafael Gaba, tem o Juninho, só que nenhum vem conseguindo jogar bem. E aí, quando o Goiás opta por usar o Wellington e o Marcão, acho que fica muito lento e defensivo. Acho que o Lisieiro poderia sim, tá, dar uma cara nova ali para o Goiás no meio de campo. Eu faria essa aposta. Um jogador que tem sim uma boa condução. Já teve bons momentos no São Paulo, em relação, por exemplo, à quantidade de jogos, né, uma titularidade em sequência, alguns gols também marcados em finalizações de longa distância. Ele que surge no Tricolor ainda em 2018, após um excelente copinha. Foram 40 jogos naquele mesmo ano. Em 2021 também foi uma boa peça, com 48 aparições, 2 gols e 2 assistências, e acabou sendo emprestado para o Internacional. Onde não foi bem em 2022, somando apenas 28 partidas. Por isso que eu disse, as duas últimas impressões do Lisieiro em Série A, né, aqui no Brasil, não foram boas. Essa de 2022 só jogou 14 vezes pelo Inter, foi titular em apenas 5. E no ano passado também pelo Coritiba, parece que nem jogou por lá, né. Pouca gente acaba lembrando desta discreta passagem. Em 10 jogos pelo Coritiba, foi titular em apenas 8 deles. Não marcou gols ou deu assistências, então acabou sendo uma grande decepção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não é um jogador que vem em extrema alta, vamos colocar assim. Mas é igual eu disse, essa janela de transferências da metade do ano, ela é mais complicada, né, porque os clubes, eles todos estão querendo contratar. O mercado também, ele acaba ficando um pouco mais difícil, porque tem esse aspecto de os clubes não liberarem para outros da mesma competição. O Goiás, por exemplo, até tem bons destaques aí que poderiam chegar nesta Série B, que seriam reforços titulares. Só que grande parte deles, jogadores, por exemplo, do América, do Sport, sei lá, do Paissão Duque, seja um bom destaque, eles já completaram 7, 8 jogos, né, então não pode se mudar para outros clubes. Vejo sim essa possibilidade do Lisieiro como interessante, jogador também que já foi especulado no Goiás na temporada de 2022, mas naquele momento não avançou para a proposta oficial. Pode deixar a sua opinião também sobre esse jogador, é sim querido. Pela torcida do São Paulo já teve bons momentos, esperava-se de ser um jogador até mesmo do futebol europeu, ou seguir na seleção brasileira, acabou não acontecendo, mas acho que ele encontrando um clube aqui no Brasil, onde tem uma maior sequência, chega para ser titular, recupere a confiança, é um cara que logo, logo está jogando bem na Série A novamente. Pode deixar o seu pitaco a respeito do Lisieiro, avançando nessa história eu volto a falar com vocês.